Existe alguma coisa de mágico, de encantado, de excepcional num lugar que há décadas acumula sorrisos, lágrimas, alegrias, emoções de diferentes matizes e intensidades. É preciso, portanto, coragem para realojar tais emoções, dar um novo revestimento à prática das experiências íntimas, dos sentimentos inconfessáveis que ficaram guardados no coração de milhares de pessoas que já passaram por aqui e das tantas outras que ainda vão passar. É preciso acreditar no valor da palavra, da poesia, na arte, do teatro, da música, da dança, dos momentos de aprendizado, dos ideais que se realizam através de um diploma recebido, de uma meta cumprida, de um sonho alcançado. Tarefa difícil, mas revestida de tal encantamento que acabou por arrebatar um pequeno exército de pessoas dispostas a enfrentar o desafio. Do Rio de Janeiro veio a D5, uma equipe de técnicos e artistas especialistas em organizar grandes momentos no teatro, na música, na dança. Uma trupe que esteve no comando do planejamento, das reformas, das decisões técnicas, dos orçamentos, do caminho a ser seguido. Aqui encontraram um outro grupo de trabalhadores igualmente responsáveis e incansáveis. A equipe da casa, que não mediu esforços para participar de forma decisiva na grande batalha. E assim foram horas, dias, meses, um sem número de desafios e metas a serem cumpridas em tempo recorde. Pintores, pedreiros, eletricistas, carpinteiros, faxineiros. Todos comprometidos em participar da reforma do lugar onde moram os sonhos, na casa onde trabalham. Um novo procênio. Um novo camarim. Recuperação e novo revestimento para as quase 500 poltronas. Novo piso, nova pintura com novas cores, cortinas, pernas, bambolinas, um palco novinho em folha. Cabine reformada com novos equipamentos, luz e som de primeira. O hall de entrada ficou mais bonito, mais colorido, mais aconchegante. E assim, a cidade que vem há muito tempo almejando retomar uma experiência mais duradoura com a arte, com a cultura, com as emoções mais pungentes, ganha um espaço totalmente redimensionado. Há tarefa mais bela do que abrir espaço para as grandes emoções? Há dinheiro que pague a alegria de uma criança diante de sua mais primária fantasia? De homens e mulheres diante do milagre da arte, redescobrindo sensações adormecidas e magicamente resgatadas? O que alimentou esse trabalho foi, antes de tudo, dedicação e confiança. Confiança e alegria de saber que, enquanto o mundo gira em torno de conquistas financeiras, de guerras incompreensíveis, enquanto todos tentam entender por que, em tantos lugares, o homem transforma o próprio homem em alvo de constante violência e intolerância, em nossa augusta e querida cidade, foi reaberto um espaço para... sonhar. e ação Legenda Adriana Zanotto